Quando se fala em atletismo, prova de velocidade, pódio, é inevitável que se pense nos jamaicanos. Mas será que esse favoritismo é genética, investimento ou talento mesmo? O que temos certeza é que eles quase sempre vencem e impressionam com suas marcas, como um tal de Usain Bolt, conhece? Quem não conhece esse velocista jamaicano, com pinta de marrento, mas que no fundo é um boa praça, carismático e, claro, um raio nas pistas? Dono de marcas incríveis, três recordes mundiais, entre eles o dos 100 metros rasos, de 9 segundos e 58 centésimos. Que nem ele mesmo consegue bater. No último final de semana, na segunda edição do Manamano, na Praia do Leme, no Rio de Janeiro, ele até tentou. Venceu com folgos adversários, mas no final não bateu a marca. Chegou com 10 segundos e 4 centésimos. Robson Caetano, que foi um dos maiores velocistas da história do atletismo brasileiro, define bem quem é esse fenômeno. O Bolt é um cara talentoso, extremamente talentoso. Tem um técnico que é um camarada que entendeu a mecânica do Bolt e as coisas se encaixaram. Então, um técnico muito bom, um técnico que faz a diferença. Um atleta que a cada 100 anos nasce um talento como ele, ou a cada 20 anos, vamos dizer assim, nasce um talento como ele e ele foi muito bem aproveitado. O próprio Bolt explica que na Jamaica existem muitos campeonatos onde os atletas disputam entre eles e aí os treinadores têm a chance de encontrar e lapidar os grandes talentos. Como no Brasil, o futebol é praticado nas escolas, na Jamaica é o atletismo, o que pode fazer toda a diferença nos resultados em provas de velocidade. É o que diz Carlos Alberto Lanceta, presidente da Federação de Atletismo do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida em dizer que se nós tivéssemos, digamos assim, uma orientação formativa semelhante a que acontece nas grandes escolas de treinamento, como é o caso da Jamaica, que escolhe, que adota a escola saxônica, que quem dita a cátedra é os Estados Unidos, que nós teríamos também aqui no Brasil muitos talentos como o Sam Bolt. Mas a visibilidade do atletismo da Jamaica não começou com o Sam Bolt. As mulheres já vêm mostrando potencial na modalidade há algum tempo, como Marlene Otten, especialista em provas de velocidade. Ela conquistou a primeira medalha olímpica em Moscou em 80 e ao longo da carreira colecionou mais sete. Além de ter ganhado mais 14 em campeonatos mundiais, vitórias que abriram caminho para muitas outras atletas da Jamaica. Você tem naquela ilhota e aí o pessoal fala assim, caramba, a Jamaica foi terceira numa Olimpíada, quarto numa Olimpíada, com um número reduzido de atletas. É verdade, mas eles dominaram 100 no masculino e feminino, 200 no masculino e no feminino, 4% no masculino e no feminino. E só essa quantidade de medalhas elevou o status da Jamaica de, sei lá, décimo, vigésimo ou trigésimo, não sei o que, a quarto numa Olimpíada. Você percebe que realmente a história se faz presente na vida dos jamaicanos. Eles respeitam demais isso, eles têm o próprio rol da fama, eles fazem isso pelos seus atletas e isso dá à Jamaica o status de potência olímpica, eu diria isso. A velocista brasileira Rosângela Santos, de 23 anos, uma das grandes promessas do atletismo no país, surpreendeu a todos no mano a mano ao desbancar algumas das melhores atletas do mundo, inclusive a jamaicana Shiloni Calvé, de 26 anos, da equipe do revezamento 4% da Jamaica e medalhista de prata na prova nos Jogos Olímpicos de Londres. As competições na Jamaica são sempre muito cheias, o pessoal paga para ir ver, o pessoal está sempre apoiando, então eles se dedicam mais, é um país muito pequenininho, mas que faz uma grande diferença na Olimpíada. E o talento, isso daí a gente nasce, então não tem muito o que fazer, mas acredito que o apoio do público e a vontade deles que eles têm de mostrar o país deles é o que faz a diferença. Mas será que é só talento ou a facilidade com que esses atletas têm de desafiar o tempo, o vento e as pistas está no DNA? A gente encontra pessoas com o mesmo porte físico, com a mesma condição, por exemplo, no Nordeste, a Bahia é um dos estados onde você tem meninos e meninas com uma semelhança física e com uma capacidade física semelhante ao que eles têm lá. Nem o multicampeão olímpico, recordista mundial e homem mais rápido do mundo, sabe a explicação de tanta velocidade. Ele dá duas alternativas, ou nasceu com talento, ou o motivo é a altura. Mas quem precisa de explicação, o que importa mesmo é o que esse jamaicano faz nas pistas. Vocês viram aí que o Bolt não brinca quando o assunto é correr, mas quando a competição acaba, ele é só brincadeira. E logo entra no ritmo. Seria um campeão também nos passos de dança? No desafio mano a mano, ele estava tão animado que sobrou até para a nossa equipe. Olha só o que ele fez com a gente. Patrocinadores, ele deve competir por pelo menos mais um ano até 2017. E se depender da energia e do carinho dos fãs, ele não vai parar tão cedo. Pelo jeito ele é candidato a outra premiação também de atleta, mas bem humorado do atletismo. Obrigado. 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 Obrigado.